Estamos aqui na tarde desta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019, aqui no sítio Pau Barco, zona rural de Arapiraca, Alagoas, onde duas pessoas ficaram feridas com disparos de arma de fogo. Informações de que uma vítima estava naquela esquina ali, jogando um dominó com os amigos. Quando se aproximou uma pessoa em um moto e fez um disparo contra ela. A vítima estava correndo aqui para sua residência, só que passou um outro jovem, aí foi atingido na cavícula. E o rapaz que saiu correndo foi atingido no pescoço. Nós estamos funcionando junto com a polícia que está ali no local, para logo mais ser caminhada para o hospital de emergência. Siga o gente no Instagram, arroba G Notícias Oficial.